Um trecho de 2,5 km está sendo interditado todos os domingos para que a população possa praticar esportes e assistir apresentações culturais. É o projeto Viva Costeira. Veja! Mais uma edição do projeto Viva Costeira acontece neste domingo das 4 horas da tarde até às 7 horas da noite. Uma faixa da avenida foi interditada para possibilitar a prática de atividades de lazer variadas ao natalense. A intenção também é que a população possa contar com apresentações de grupos folclóricos. O estacionamento no trecho de percurso dos centros de convenções até o Hotel Pestana mais uma vez está sendo disponibilizado. O projeto Viva Costeira é coordenado pela Secretaria do Estado de Turismo e conta com o apoio de órgãos municipais da Fundação José Augusto, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SAMU e Companhia Rodoviária Estadual. Então vai lá, junta a família que daqui a pouco já está tudo disponível para você. E um projeto desse não tem como não aproveitar, né? E é assim que a gente encerra o nosso Art Design de hoje. Mas para não perder nenhum detalhe do nosso programa durante toda a semana, é bem fácil. Basta nos seguir nos nossos canais alternativos. No Twitter e no Instagram, o endereço é arroba Art Design TV. E no Facebook é Programa Art Design. Lembrando que temos todas as nossas reprises às quartas-feiras, às 9h30 da noite. E todos os nossos outros programas, caso você perca algum, no nosso canal no YouTube. A você uma ótima semana, uma ótima tarde. E eu te encontro domingo novamente, 12h30 da tarde, aqui na SimTV. Tchau! Olá pessoal, topidade... Espera aí, deixa eu me lembrar o que eu vou falar. Aham. Ficou legal? Programa Art Design. Oferecimento SCA Mobiliário Contemporâneo. Avenida Hermes da Fonseca, 1178 Tirol. Moldura Minuto. Shopping Cidade Jardim, Loja 49. Arte Casa Móveis. Mais que um móvel. Avenida Hermes da Fonseca, 564 Petrópolis. HW Automação. Tecnologia em sua vida. 3302-7393.